Em visita ao Rio Grande do Sul, o presidente Lula garante todo o apoio do governo federal para atender a população afetada pelas fortes chuvas do Estado. O que nós queremos é não medir esforços para que a gente possa garantir que as pessoas voltem a viver dignamente, a trabalhar dignamente, a reconstruir suas casas. Desde o início do ano, já foram repassados às cidades mais de 685 milhões de reais para ações da Defesa Civil. Em Brasília, o presidente Lula recebe hoje o primeiro-ministro do Japão, estreitando laços comerciais e de cooperação energética. Concurso Nacional Unificado, contagem regressiva para as provas do maior concurso já realizado no país. Mais de 2 milhões de pessoas devem disputar, no domingo, uma das mais de 6 mil vagas no serviço público. Sexta-feira, 3 de maio, o Brasil em Dia começa agora. Em visita ao Rio Grande do Sul, o presidente Lula determinou o foco 24 horas por dia no socorro aos gaúchos. E reforçou o compromisso do governo federal para agilizar ações emergenciais e resgates. As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul já são consideradas o pior evento climático enfrentado pelo Estado nos últimos anos. São 132 municípios afetados e há trechos interditados em 141 rodovias. Nesta semana, o volume de águas foi quatro vezes maior. Nas últimas 36 horas, Santa Maria foi a cidade onde mais choveu no mundo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi a Santa Maria junto com uma comitiva de ministros. E se reuniu com o governador do Estado, Eduardo Leite, e com autoridades locais. Lula afirmou que o governo federal não poupará esforços para socorrer a população do Rio Grande do Sul. Diga para o seu povo que com o governo federal, com o governo estadual e com todo o esforço que a gente puder fazer, a gente vai estar junto para minimizar o sofrimento de cada família. O que nós queremos é não medir esforços para que a gente possa garantir que as pessoas voltem a viver dignamente, a trabalhar dignamente, a reconstruir suas casas. De preferência, não deixe as pessoas reconstruírem casas onde tem problema de enchente. Se puder, a prefeitura facilita um terreno para a pessoa construir casa. O ministro da cidade, depois que tiver o levantamento feito, eu espero que haja uma reunião que pode ser em Porto Alegre, com todos os prefeitos atingidos, para a gente saber os prejuízos de cada cidade. O governo federal instalou um comando de ações conjuntas de todos os ministérios. Exército, Marinha e Forças Aéreas já atuam com efetivo de 626 pessoas. E a previsão é chegar a mais de mil militares na operação. Um hospital de campanha também vai ser aberto no município de Lageado. O governo federal já tem uma sistemática transversal de atuação conjunta. E, de acordo com a situação do evento, a gente emprega todos os ministérios para garantir, nas mais distintas áreas, a assistência à população em parceria com os governos estaduais e também municipais. A ministra Marina Silva destacou que é preciso sair da lógica de gestão de desastres para a lógica de gestão do risco. Nós estamos trabalhando, Ministério da Cidade, Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente, Integração e Ministério de Transporte, além de outros, com a coordenação executiva do Ministério do Meio Ambiente, para que a gente ponha de pé uma proposta de fazer a gestão do risco climático extremo. dialogando com o Ministério Público, dialogando com o Tribunal de Contas, porque isso indicativamente nos levaria a decretar a emergência climática permanente nos 1.038 municípios que são suscetíveis. O meteorologista do INET explica por que o Rio Grande do Sul tem sofrido com frequência esses eventos climáticos extremos. Então, o que acontece geralmente nas estações de transição, que são primavera e outono, essas massas de ar ficam mais frias do sul do continente e ficam mais aquecidas na região central. E o Rio Grande do Sul fica nesse corredor, fica entre essas duas massas de ar. Então, ali que acontecem as tempestades, os granizos, os endovais. E nesse caso específico, a persistência de 3, 4, 5 dias das chuvas, numa região muito homogênea, veio a causar esses acumulados extraordinários de chuva. E as fortes chuvas que vêm atingindo o Rio Grande do Sul nesses últimos dias deixam um rastro de destruição. Mas o governo federal está investindo bilhões de reais no novo PAC em todo o país para evitar que este tipo de desastre cause ainda mais danos e mortes. Acompanhe na reportagem de Luciana Colares de Holanda. As mudanças climáticas têm intensificado os desastres naturais. E a prevenção é uma das prioridades do governo federal. Em 2023, o novo PAC retomou os investimentos que estavam suspensos. No total, serão investidos 3 bilhões e 300 milhões de reais na recuperação e conclusão de 86 obras em todo o país. Os investimentos envolvem estudos, monitoramento, mapeamento e obras para contenções de encostas e drenagem urbana sustentável. No ano passado, o novo PAC abriu seleção para estados e municípios enviarem propostas de novas obras de prevenção a desastres. O edital previa 6 bilhões e 400 milhões de reais em investimentos. Foram recebidas propostas para drenagem urbana em mais de 400 municípios de todas as regiões do país, que estão agora em fase de análise. O governo federal ainda prepara o primeiro Plano Nacional da Defesa Civil, que deve ser apresentado no segundo semestre deste ano. Ele vai trazer alternativas e soluções para prevenir e também responder melhor aos desastres naturais, assim como recuperar as áreas afetadas. Desde o início deste ano, já foram repassados mais de 685 milhões e meio de reais para ações de defesa civil em todo o Brasil. Foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul em março deste ano, quando o ministro Valdez Góes e o presidente Lula anunciaram em visita ao Estado mais 134 milhões para ações de assistência, restabelecimento e reconstrução em municípios gaúchos. Tudo que é do ponto de vista material, a gente reconstrói. A gente reconstrói os prejuízos que os empresários tiveram, a gente reconstrói o prejuízo que os pequenos produtores tiveram, a gente reconstrói as casas, o asfalto, a gente só não reconstrói a vida das pessoas que foram. Nós estivemos com vocês, estamos com vocês, estaremos com vocês, até a gente recuperar tudo que foi perdido por vocês. O Acre também recebeu apoio federal para cidades afetadas por inundações em março de 2024. E em abril, o presidente Lula, o ministro das cidades Jader Filho e o prefeito de Recife, João Campos, assinaram uma ordem de serviço para execução de encostas definitivas em cinco lotes de obras da capital pernambucana. O investimento total foi de 52 milhões de reais para o Estado. Da parte do governo federal, não apenas eu, mas os ministros, nós estamos à disposição para ajudar. A gente não está fazendo um favor a ninguém, a gente está apenas devolvendo para a população mais necessitada aquilo que a gente tem a obrigação de fazer. É dando qualidade de vida para essas pessoas viverem dignamente e cuidar da sua família. Um balanço de 2023 mostra que o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional destinou mais de 1,4 bilhão de reais para ações de proteção e defesa civil em 24 estados, beneficiando cerca de 16 milhões de pessoas. Não tem faltado nem recurso, nem assistência. Se há alguma demora, às vezes um delay em relação ao tempo, requer muita aferição por parte do município. Nós não passamos dinheiro para nenhum município, nenhum Estado, sem que aquele município, aquele Estado, diga o que precisa. Tem que estar em um plano de trabalho. Então, a lei não me permite passar um recurso. E a gente nem fica aqui esperando. A gente auxilia, a gente ajuda a fazer o plano de trabalho. Foi criada uma sala de situação no Palácio do Planalto para concentrar as informações e orientar sobre iniciativas no socorro às famílias afetadas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. As ações federais, estaduais e municipais têm como prioridade salvar vidas e resgatar pessoas. A primeira reunião foi logo após o retorno da comitiva que acompanhou a visita do presidente Lula à Santa Maria. Uma das definições iniciais é o retorno de uma comitiva do governo federal ao Estado no início da próxima semana. Ficou acertado que haverá reuniões diárias para monitorar as ações. Durante o fim de semana, a dinâmica de acompanhamentos será mantida e as reuniões serão virtuais ou presenciais. E como já falamos, o Rio Grande do Sul sofre com as fortes chuvas dos últimos dias. Em entrevista ao programa A Voz do Brasil, o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, Armin Augusto Brown, explicou quais recursos estão sendo empregados para ajudar os gaúchos e como esse trabalho está sendo feito. Vamos ouvir. Há uma mobilização no governo federal, através da defesa civil de várias agências que vão apoiar o Estado e os municípios afetados. Então, o grupo de apoio de desastres é um grupo que a gente manda num primeiro momento, então as equipes já se mobilizaram, já foram deslocadas e já estão trabalhando em campo. Uma parte delas nas atividades de coordenação do esforço federal, junto às organizações, os órgãos ministérios do governo federal, muitos aqui já relatados, o Ministério da Saúde, o Ministério da Defesa, Desenvolvimento Social e uma outra parte orientando o Estado e o município nos processos. Primeiro processo de decretação de situação de emergência, nós já temos uma decretação por parte do Estado, então ela já foi reconhecida sumariamente no dia de hoje pelo governo federal e num segundo momento já iniciando a possibilidade de abrir aos municípios o recurso para ações de socorro e assistência. Então, esse é o principal trabalho que o grupo realiza naquela região. E falando ainda sobre a prevenção a enchentes, o Ministério dos Transportes assinou um acordo que transfere para a Prefeitura de Araraquara um trecho de ferrovia desativado. Com isso, o município fica autorizado a iniciar obras de drenagem na bacia da cidade. Segundo o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, o projeto a ser implementado será a maior obra estruturante já feita na história da cidade e é fundamental para evitar alagamentos. E olha, a cidade de Araraquara, como todos os municípios brasileiros, é atendida por programas e projetos do governo federal. Então, vamos dar uma olhada nos dados disponíveis no Comunica.br, esta plataforma que mostra com transparência as entregas do governo federal. Você vê aqui com a gente que Araraquara tem uma população de pouco mais de 242 mil pessoas, mil habitantes, né? Lá, se você for ver, olha aí, mais de 2 mil famílias conquistaram imóveis pelo programa Minha Casa Minha Vida, um investimento de quase 300 milhões de reais. A cidade também recebeu bolsas do CNPq para pesquisas científicas no valor de 3 milhões de reais e teve o aporte de quase 3 milhões e meio de reais para alimentação escolar, que atendeu aí 65 escolas da rede pública de ensino. Você sabe que basta acessar gov.br barra comunica.br para saber mais sobre o seu município ou alguma outra cidade ou região do país. A seguir, contagem regressiva, domingo é dia do Concurso Público Nacional Unificado, o maior já realizado no país. Lançada a campanha Maio Amarelo, com foco na paz, no trânsito. A gente volta já já. Estamos de volta e vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, porque como você acompanhou com a gente, o presidente Lula recebeu agora há pouco o primeiro-ministro do Japão, Fumi Okida. Márcia Fernandes traz os detalhes. Oi, Marcinha. Bom dia para você. Oi, Vanessa. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, eu estou em frente à rampa do Palácio do Planalto, onde o presidente Lula recebeu o primeiro-ministro do Japão, Fumi Okida. Eles agora estão participando de uma reunião bilateral e depois devem participar de assinatura de atos e de uma declaração conjunta à imprensa. Bem, essa reunião bilateral em que os dois líderes participam agora, o principal foco dessa reunião deve ser o comércio entre os dois países, principalmente o comércio de carne bovina, a venda de carne bovina do Brasil para o Japão. O Brasil é um grande exportador para o Japão, exporta ferro, alumínio, milho, café e importa sobretudo produtos manufaturados. E agora o Brasil quer intensificar essa venda de carne bovina e esse deve ser um assunto tratado pelo presidente Lula durante a reunião. A venda tanto de carne bovina e também a venda de carne suína. O ministro das Relações Exteriores, Eduardo Saboia, comentou sobre esse assunto. Vamos ver. O presidente Lula mencionará essa intenção de diversificar as trocas comerciais. E eu acho que um grande objetivo é nós obtermos acesso ao mercado japonês para a nossa carne bovina e ampliação do acesso à carne suína, ao qual, por ora, apenas Santa Catarina está habilitado. O Japão importa 70% da carne bovina que consome. E 80% da carne bovina importada pelo Japão vem de dois fornecedores, Austrália e Estados Unidos. E o Brasil, com sua competência, sua capacidade de fornecer uma mercadoria de alta qualidade e de maneira segura e confiada, também quer participar desse mercado. Olha, o fluxo, a corrente comercial entre os dois países, atualmente é de 11 bilhões de dólares. Então, isso deve ser reforçado a partir dessa reunião bilateral. E depois dessa reunião bilateral, como eu disse, tem a assinatura dos atos e também uma declaração à imprensa. Depois disso, tanto o presidente Lula como também o primeiro-ministro do Japão, eles seguem para o Palácio do Itamaraty, onde participam juntos de um almoço. E, em seguida, Fumio Kishida segue para o Paraguai. E eu sigo aqui do Palácio do Planalto, sempre trazendo novas informações sobre essa visita oficial do primeiro-ministro do Japão ao Brasil. Voltamos com você, Vanessa. Ok, Márcia. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Você acompanhou aí Márcia Fernandes com as notícias, as atualizações em relação a esta visita do primeiro-ministro Fumio Kishida ao Brasil. E o Japão é um dos principais parceiros do Brasil na Ásia. As relações diplomáticas entre os dois países têm ganhado força desde o que o governo assumiu como uma de suas metas a retomada de uma agenda internacional. Vários encontros entre autoridades do Brasil e do Japão aconteceram de 2023 para cá. E novos acordos estão sendo negociados. Laços humanos de comércio e de amizade unem Brasil e Japão há mais de um século. E os dois países têm buscado estreitar ainda mais as parcerias no atual governo. Tanto que o país asiático foi incluído na série de viagens ao exterior que o presidente Lula fez no ano passado para reinserir o Brasil no cenário internacional. Em maio, ele participou em Hiroshima da reunião do G7, grupo das maiores economias do mundo, e se reuniu com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida. O primeiro-ministro anunciou o início de medidas para isentar de visto os brasileiros que visitam o Japão e o empréstimo de um bilhão de reais para apoiar o setor de saúde no Brasil. Na reunião com empresários, Lula defendeu ampliar as parcerias em outras áreas. Eu acho que a possibilidade de Brasil e Japão estabelecer uma relação mais produtiva, eu diria, não apenas do ponto de vista comercial, mas do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, do ponto de vista da ciência e tecnologia. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Yoshimaza Hayashi, foi o primeiro chanceler estrangeiro a visitar o Brasil no atual governo. Ele esteve em Brasília na segunda semana de janeiro do ano passado. Com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, foram tratados de temas como expansão do comércio e investimentos, segurança energética, mudança do clima, parceria para descarbonização e assinaram acordo de cooperação sobre estudos da Covid-19. Conversei com o ministro Hayashi sobre as múltiplas oportunidades que hoje se apresentam para o incremento dos investimentos japoneses no Brasil, bem como a expansão do nosso comércio bilateral com a expansão de exportações brasileiras para o Japão. O Japão teve participação relevante na industrialização brasileira, hoje são cerca de 700 empresas japonesas abrigadas aqui e que continuam a se expandir. Em março, a Toyota anunciou o investimento de 11 bilhões de reais até 2030, a maior da história da empresa em solo brasileiro. Em abril, foi a vez da Honda também anunciar investimentos. Em encontro com o presidente Lula no Palácio do Planalto, o presidente da empresa para a América do Sul informou que a companhia está disponibilizando 4,2 bilhões de reais entre 2024 e 2030. Acabamos de anunciar um investimento, um segundo ciclo de investimento na nossa fábrica de Itirapina, focados em novas tecnologias, incluindo aí mais um modelo totalmente novo para o mercado brasileiro e também investimento forte em híbrido flex. Importante investimento, 4,2 bilhões até 2030. A Honda está crescendo, se a gente verificar, ele falou de 80 mil para 100 mil veículos. Nós estamos falando de praticamente 25% de aumento de produção. E o Brasil teve um dos melhores desempenhos da história no primeiro trimestre deste ano e também em março, quando a economia recebeu bilhões de dólares do exterior para investimentos. E uma das maiores agências de avaliação de crédito do mundo, a Mures, aproveitou os resultados para elevar a perspectiva do Brasil, o que pode indicar uma revisão da nota de crédito para o futuro. Os investimentos vindos de outros países para o Brasil totalizaram 9,6 bilhões de dólares em março deste ano, segundo dados divulgados pelo Banco Central nesta quinta-feira. O investimento direto no país superou as expectativas no mês de março e registrou aumento de mais de 30% em relação ao resultado de março de 2023, que foi de mais de 7,3 bilhões de dólares. É o maior IDP para o mês desde 2012, quando o valor chegou a 15 bilhões. No primeiro trimestre deste ano, o acumulado em investimento estrangeiro chegou a 23,3 bilhões de dólares. É o melhor resultado desde 2017. Esse resultado indica uma recuperação dos investimentos estrangeiros no país. Nesta semana, a Agência de Classificação de Riscos, MUDES, também revisou a perspectiva do Brasil, que passou de estável para positiva. Atualmente, a classificação do país é a BA2, que está duas notas abaixo da desejada posição de grau de investimento. Essa sinalização somada ao aumento do PIB brasileiro pode apontar para uma elevação do nível do Brasil no futuro. As notas servem como referência para os juros dos títulos públicos, que representam o custo para o governo pegar dinheiro emprestado dos investidores. As agências também atribuem notas aos títulos que empresas emitem no mercado financeiro, avaliando a capacidade de as companhias honrarem os compromissos. Pelas redes sociais, o ministro da Fazenda afirmou que a revisão da MUDES é o reconhecimento da mudança da melhora das perspectivas econômicas brasileiras. O ministro das Relações Institucionais também comemorou a reclassificação. Notícia boa na economia. A agência MUDES muda a perspectiva do Brasil para positiva, ou seja, avaliando que o Brasil é um país cada vez mais seguro na recuperação econômica. E atenção, concurseiros, falta pouco para o concurso público nacional unificado. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos confirmou que está mantida em todo o país a aplicação das provas neste domingo, 5 de maio. E a gente volta a falar com a repórter Márcia Fernandes, que tem agora as informações sobre o Enem dos concursos. E você, Márcia? Oi, Vanessa. Pois é, olha, as provas do concurso público nacional unificado estão mantidas. Essas informações foram confirmadas pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Havia uma dúvida se essas provas realmente seriam aplicadas no próximo domingo por causa da questão do Rio Grande do Sul, que foi atingido por essas fortes chuvas, o que afetou, deixou tantos desabrigados, pessoas mortas, enfim, afetou tantos municípios por lá. Mas, segundo o governo federal, as provas estão sim mantidas e o governo federal vai fazer esforços para garantir no Rio Grande do Sul a participação dos candidatos. E para isso, vai contar com a ajuda das autoridades do Estado e também dos municípios atingidos por lá. E o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos destacou que os candidatos precisam ficar atentos às redes sociais do Ministério para, caso haja alguma novidade, eles possam ser informados por lá. E quem vai participar do chamado Enem, dos concursos, desse concurso público unificado, precisa ficar atento às dicas para não perder a chance de se tornar um servidor público. Vamos ver nessa reportagem. Neste domingo, são esperados 2 milhões e 140 mil candidatos na disputa por vagas no serviço público. Serão 75 mil salas espalhadas em 228 municípios brasileiros para a realização das provas, em cidades com mais de 100 mil habitantes. É bom lembrar que as provas serão aplicadas em dois turnos e o candidato deve ficar atento ao início das provas e chegar ao local uma hora antes de cada uma delas. Pela manhã, os portões abrem às 7h30 e fecham às 8h30, com o início da aplicação das provas, às 9h da manhã. A duração da prova será de 2h30. Pela tarde, a abertura dos portões será às 13h, fechando às 14h. E o início da aplicação da prova será às 14h30, com duração de 3h30. Ao sair, o candidato não pode levar o caderno de respostas e nem fazer anotações do gabarito no cartão de confirmação. O concurso nacional unificado está sendo considerado o maior da história, já que o número de confirmados supera a população total de países como a Eslovênia, Guiné-Bissau, o Bahrein ou mesmo a Estônia. E a predominância dos inscritos são mulheres com 56%, enquanto os homens totalizam 44%. A conferência do local da prova e o cartão de confirmação de inscrição podem ser acessados na área do candidato, na mesma página da internet em que a pessoa fez a inscrição. Para acessar, é preciso fazer o login com os dados da conta gov.br. E ainda sobre o concurso, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, autorizou o trabalho da Força Nacional de Segurança Pública no dia 5 de maio para reforçar a segurança na aplicação das provas. Cerca de 90 agentes serão distribuídos em Cluzeiro do Sul, no Acre, Alta Floresta, em Mato Grosso, Corumbá, em Mato Grosso do Sul, Rorainópolis, em Roraima, São Félix do Xingu, Oriximiná, Santana do Araguaia, Monte Alegre e Redenção, no Pará. Os policiais permanecerão nessas cidades até o dia 6 de maio. E atenção, quem for fazer a prova precisa apresentar um documento de identidade original com foto. Os candidatos poderão usar documentos digitais, como o e-título, a CNH digital e o RG digital. A apresentação do documento poderá ser feita por meio dos aplicativos oficiais ou pela carteira de documentos digitais do gov.br. E a Força Nacional de Segurança Pública vai permanecer por mais 30 dias no estado do Rio de Janeiro. Vamos até lá, então, saber os detalhes com a repórter Alessandra Lago. Bom dia, Alessandra. Oi, Vanessa. Bom dia para você, bom dia a todos. Isso mesmo, a portaria do Ministério da Justiça estabelece a permanência da Força Nacional até o dia 30 de maio aqui no estado do Rio para atividades de preservação da ordem pública. A prorrogação foi um pedido do governo do estado. Atualmente, a Força Nacional apoia as ações da Polícia Rodoviária Federal na região metropolitana do Rio. Em abril, a ação conjunta apreendeu 59 armas e 34 fuzis, 9 toneladas de maconha, 370 quilos de cocaína e 67 mil comprimidos de êxtase. Também foi apreendido mais de meio milhão de reais de origem ilícita e pouco mais de mil pessoas foram detidas. Vanessa, esta é a terceira vez que o decreto de permanência da Força Nacional no Rio é prorrogado. A gente se está aqui desde outubro de 2023, por ordem do então Ministro da Justiça, Flávio Dino. A gente volta com você. Ok, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Você conferiu as informações aí de Alessandra Lago sobre a manutenção da Força Nacional de Segurança no Rio de Janeiro. Paz no Trânsito, foi lançada a campanha Maio Amarelo com foco na segurança e conscientização. Com o tema Paz no Trânsito começa por você, a campanha Maio Amarelo foi lançada nesta quinta-feira em Brasília. Coordenada pelo Ministério dos Transportes, por meio da Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, a iniciativa prevê uma série de ações publicitárias e eventos nos estados e municípios, com a participação dos DETRANS, da Polícia Rodoviária Federal e de outros órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. A ideia é conscientizar a população sobre a responsabilidade de todos, do pedestre ao motorista, para termos mais segurança nas estradas. Um momento importante de reflexão de todos nós e fazer a sociedade refletir um pouco sobre a importância que nós precisamos colocar no dia a dia de nossas vidas, de nossas famílias, de todos os órgãos envolvidos na segurança viária. A própria campanha não é mais voltada somente para o motorista, para o cidadão, ela é voltada também para o gestor, para ele entender o seu papel, para ele entender que ele também é responsável, desde a fiscalização, quando se prepara um plano operacional, desde a elaboração do trajeto da via, qual é a velocidade daquela via, que tamanho de calçada o prefeito vai usar, onde vai ser a faixa de pedestre, transporte coletivo, naturalmente. Então, tudo isso interfere no trânsito, dentro daquilo que nós, gestores, podemos ainda controlar. No ano passado, a Polícia Rodoviária Federal registrou mais de 67 mil acidentes, com 78 mil feridos e 5.500 mortes nas rodovias em todo o país. O álcool e a falta de reação, ou reação tardia, foram responsáveis por 30% dos acidentes. De acordo com a Secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, só em 2022, as internações por acidentes de trânsito custaram mais de 350 milhões de reais aos cofres públicos. Nós perdemos, em 2022, 34 mil pessoas para o trânsito no Brasil, e nós tivemos uma internação, nós contamos as nossas internações, em torno de 212 mil internações, o que corresponde a gastos do setor saúde de mais de 350 milhões. A mensagem que a PRF quer passar aqui, que coaduna com o conceito do projeto do Maio Amarelo, que é a paz no trânsito, começa por você, é que cada um de nós, instituições, gestores e sociedade, de forma geral, faz parte de todo o processo de redução de feridos e mortes no trânsito. Vamos falar agora sobre a Olimpíada Brasileira de Matemática, esta competição que já está batendo recordes antes mesmo de começar. Já são mais de 50 mil escolas públicas inscritas e 5 mil escolas particulares de todo o país. Neste ano, as provas serão aplicadas em 4 de junho e a segunda fase será em 19 de outubro. A divulgação dos vencedores está marcada para o dia 20 de dezembro. Não faz tanto tempo que os jovens da pequena cidade de Cocal dos Alves, a 281 quilômetros de Teresina, no Piauí, sentiam que ali só existiam duas alternativas possíveis. A perspectiva dos adolescentes, ao completo da maioridade, é ir para os adolescentes urbano, Rio de Janeiro e São Paulo, trabalhar com a construção civil. O caso dos alves e as mulheres, geralmente, ficar arranjar logo um companheiro, ter vários filhos e aí fica aquele ciclo, roupa escola, etc. A matemática mudou este cenário. A escola pública Augustinho Brandão ganhou destaque nacional por causa do desempenho dos estudantes nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática. E os bons resultados na competição foram gerando transformações que extrapolaram os muros do colégio. Imagina uma cidade do interior do Piauí, bem pequena, e se não fosse a UBMEP, esse tanto de doutores, esse tanto de médicos, esse tanto de pessoas formadas, de professores, de toda essa transformação social, a nossa história seria diferente, não seria o que nós somos hoje, o tempo de educação. Pedro Vitor, de 17 anos, tomou gosto pela matemática depois de participar da Olimpíada. Foi por causa da competição que ele visitou a capital do estado, Teresina, pela primeira vez. De lá para cá, os sonhos e o número de medalhas se ampliaram. Já são cinco medalhas conquistadas na UBMEP, uma de ouro. Era o novo mundo para mim, porque eu não tinha dificuldades em matemática, no fundamental, mas eu não tinha o apreço que eu comecei a desenvolver ali. Ali foi o começo de eu ver a matemática como algo diferente, eu comecei a ver a matemática como algo mais... que poderia ser um momento de diversão para mim, diversão e aprendizado. Neste ano, as Olimpíadas Brasileiras de Matemática alcançaram dois recordes. é o maior número de escolas já registrado e o maior número de cidades participantes. 99,9% dos municípios brasileiros estão engajados na competição. É importante que nós tenhamos uma população bem educada, mas isso também se entende de forma muito material, na capacidade econômica do país. E o Brasil é muito carente desses profissionais, num momento em que o mundo todo está embarcando numa revolução tecnológica, a chegada em força da inteligência artificial, da ciência de dados, etc. O Brasil tem que estar preparado para esse desafio. Os alunos com melhor desempenho nas Olimpíadas de Matemática, de Física e de Química agora terão à disposição o mais novo curso superior de matemática do Brasil, inaugurado em abril no Rio de Janeiro. O curso vai oferecer apoio financeiro para que os melhores estudantes de exatas de todo o país possam estudar num ambiente inovador. A seguir, chega ao Brasil o primeiro lote de vacinas atualizadas contra a Covid-19 e o Brasil está totalmente livre da febre altosa. Estamos de volta e pela primeira vez na história, o Brasil está totalmente livre da febre aftosa. A expectativa do governo agora é alcançar a certificação internacional e ampliar os mercados de exportação da carne bovina brasileira, que é considerada uma das melhores do mundo. O Brasil atingiu o status de livre da febre aftosa com a dispensa da necessidade de vacinação do gado nos estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Com isso, em todo o país, não é mais necessário vacinar o rebanho contra a doença. Agora as autoridades brasileiras vão em busca do reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal, de país livre da febre aftosa, sem vacinação. A partir desse reconhecimento, que deve vir no ano que vem, a carne brasileira poderá ganhar mercados mais restritos. O Brasil tendo o maior rebanho comercial do mundo em pecuária bovina, sendo também um importante exportador de carne suína, e isso vale para o casco termotécnico, casco fendido, boi suíno, caprinos também. Então isso tem grande repercussão, é uma grande conquista para o Brasil. Outra medida esperada é a geração de emprego em todo o país. Não é coincidência, é exatamente nos estados que tiveram plantas frigoríficas habilitadas. Eu vi lá no meu estado de Mato Grosso, um pequeno frigorífico, que só tem uma unidade que foi habilitado para a China. Ele tem hoje 400 colaboradores, já anunciou para os próximos meses, passando para mil colaboradores, mil empregos. Então, o que muda na vida das pessoas, geração de emprego, geração de renda, salários melhores, é o Brasil crescendo e gerando oportunidade. E hoje teve Bom Dia Ministro aqui no Canal GOV, com Paulo Pimenta, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, e a Karine Mello, nossa apresentadora, que comandou o programa, está aqui comigo para trazer os destaques da edição de hoje. Bom dia, Karine. Oi, Vanessa, bom dia para você, bom dia para você que está aqui no Brasil em dia. E é isso, o ministro mostrou, Vanessa, a preocupação com as fake news e lembrou que o G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo, está discutindo isso. O Brasil está presidindo o G20 e uma das preocupações é exatamente isso. É na eleitoral, as fake news estão aí bombando nas redes e todos os países têm isso como desafio. Mas é claro que o mais importante de tudo foi falar sobre o Rio Grande do Sul, que está passando por essa catástrofe. O ministro Paulo Pimenta fez parte da comitiva do presidente Lula, que visitou ontem a população atingida pelas enchentes no Rio Grande do Sul, que é também o estado de origem do ministro. Paulo Pimenta falou sobre as ações do governo para socorrer o estado. Vamos ver. Eu sou gaúcho, né? Eu sou de Santa Maria, foi a cidade onde nós estivemos ontem com o presidente Lula, em uma das cidades mais atingidas. E, infelizmente, nós estamos diante da maior catástrofe meteorológica da história do Rio Grande do Sul. Nós tivemos uma situação muito grave no estado em setembro do ano passado, mas, com certeza, esse fenômeno vai ultrapassar, em termos de gravidade, em muito aquilo que aconteceu em setembro. E continua chovendo. Há uma perspectiva de que essa chuva, em algumas regiões, permaneça até o próximo domingo. Nesse momento, nós estamos com 141 pontos de rodovias interrompidas, entre rodovias estaduais e federais. Isso faz com que algumas cidades já estejam sem combustível, máquinas da prefeitura que estavam trabalhando na limpeza e desobstrução não têm diesel. Já tem cidades com desabastecimento de água, alimentos. As ambulâncias não conseguem circular no estado. Médicos plantonistas não conseguem chegar nas cidades. E todo o nosso foco, nesse momento, está voltado para o resgate. Nós temos ainda centenas de pessoas que estão ilhadas. Eu conversei agora, na primeira hora da manhã, com o general Hertz, que é o comandante militar do Sul, que é o coordenador da operação. Essa operação é chamada de Taquari 2. E o general Hertz comanda as tropas da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. Nós passamos toda a madrugada trabalhando no resgate. Já temos mais de 600 homens trabalhando. Dezenas de botes salva-vida. Caminhões, pessoal caminhando no mato, em regiões de morro, salvando famílias. E as equipes do DENIT, da Defesa Civil, trabalhando também de forma muito intensa. Agora, pela parte da manhã, tão logo amanheceu o dia, nós deslocamos praticamente todo o efetivo de helicópteros que nós temos para a região do Vale do Taquari. Nós vamos trabalhar hoje com em torno de 8 a 9 helicópteros, durante todo o dia. Infelizmente, as condições climáticas dificultam muito o trabalho. Nós estamos falando daqueles helicópteros pesados. O salvamento é feito com o helicóptero no ar. As equipes têm que descer por cordas, por rapel, para buscar pessoas que estão em cima de telhados, que estão em áreas alagadas, onde o helicóptero não pode pousar. Portanto, não é uma operação simples. Em que, pese alguns desses helicópteros terem capacidade de voar à noite, você precisa ter visibilidade. Para isso, não pode estar chovendo, não pode ter neblina. Tem regiões que têm rede de alta tensão, e que isso dificulta muito a operação, por conta do risco de um acidente. Mas nós estamos 100% focados nesse trabalho. Essa é a orientação do presidente Lula. Que não falte recurso, que não falte efetivo. Total suporte e prioridade da ação do governo federal hoje está voltada para o Rio Grande do Sul. E falando em Rio Grande do Sul, é claro que a gente também falou bastante sobre o concurso público nacional unificado, marcado para este domingo, que você já trouxe bastante aqui, Vanessa, no jornal de hoje, mas há uma preocupação específica com o Rio Grande do Sul devido à situação lá no local. Vamos ver o que o ministro disse sobre isso. Nós tivemos uma reunião ontem à noite no Palácio. Eu participei com a ministra Ester, com a Casa Civil, com outros órgãos de governo, com a AGU, especificamente para discutirmos a questão do concurso. É importante que a gente possa ter alguns dados gerais. A possibilidade de adiamento do concurso tem um custo de R$ 50 milhões. Nós temos mais de R$ 2,5 milhões de inscritos em todo o país. E, a princípio, a ideia de suspender o concurso só para o Rio Grande do Sul, do ponto de vista jurídico, é muito questionável. Portanto, a hipótese que existiria era a suspensão total do concurso. A não ser que haja alguma decisão judicial nesse sentido. No entanto, Renato, nós temos que considerar que nós, dos 86 mil inscritos no Rio Grande do Sul, nós temos 10 cidades onde vai ocorrer o concurso. Algumas dessas cidades não estão em áreas de situação de emergência e não estão com impedimento de acesso. Nós temos cerca de 21 mil inscritos no Rio Grande do Sul que estão fora de cidades onde vai acontecer o concurso. E destas 21 mil pessoas, cerca de 6 mil estão em cidades em situação de emergência ou sem acesso a cidades onde ocorrerão a prova. No decorrer da manhã, nós vamos nos debruçar sobre isso. O compromisso do nosso governo é que ninguém seja prejudicado. Ninguém pode deixar de participar do concurso porque está numa cidade em situação de emergência ou está numa cidade que o bloqueio impede o acesso à cidade onde vai ter a prova. Então, no decorrer do dia de hoje, nós vamos ainda tratar do assunto, ver do ponto de vista jurídico toda a segurança necessária para não comprometer a situação também dos demais 2,6 milhões de pessoas. Muitas delas que já se deslocaram, que já estão na cidade onde vai acontecer a prova. As provas já estão nos estados. Existe toda uma logística de distribuição. Portanto, é uma decisão que envolve vários aspectos. Mas a garantia é que ninguém no estado do Rio Grande do Sul será prejudicado, ninguém será impedido de participar do concurso. Se não puder fazer a prova no domingo, nós vamos ter que construir uma outra alternativa. O ministro também comentou sobre a campanha Fé no Brasil, lançada esta semana, para dar publicidade às ações do governo federal. Vamos ver. É uma campanha de entregas, uma campanha que vai mostrar tudo aquilo que o governo está fazendo em todas as áreas. É uma campanha que vai ter uma segunda etapa, que é uma segunda etapa regionalizada. Nós vamos ter um conteúdo específico para cada estado, com locução local, sotaque local, com a regionalização, que é uma característica da nossa gestão na SECOM. Agora, você falou uma coisa que para nós é muito importante, Karine. É a informação. e principalmente o combate à fake news e à desinformação. E se vocês me permitem, eu quero dar duas dicas para você que está em casa nos acompanhando, que está me ouvindo. Pegue aí o seu WhatsApp, pegue o seu celular, pegue o seu telefone. Você vai ver ali do lado esquerdo, embaixo, tem um link... Ah! Se você quiser clicar, você vai cair num espaço que são os canais do WhatsApp. É uma novidade do WhatsApp. Você clica aí, Governo do Brasil. Você vai ver o canal do Governo do Brasil. São 30 mil pessoas por dia que começam a seguir esse canal. Já é um dos canais de maior sucesso do país. Você vai receber duas ou três informações por dia das principais realizações do governo no WhatsApp. É bem diferente. Entra ali em atualizações, digita Governo do Brasil e você vai ter na mão no WhatsApp. Aí você pode retweetar, você pode compartilhar, bota no grupo da família, desmente aquela fake news que às vezes você está enxergando. Mas tem outra forma ainda mais completa. Digite Comunica.br no Google. Comunica.br. É uma página que nós criamos por orientação do presidente Lula que permite que você possa qualquer cidade, pode botar Igaranhuns, lá em Pernambuco, pode botar Bragança no Pará, pode botar em Pernambuco, qualquer cidade. Você vai ter todas as informações sobre todas as realizações, sobre cada centavo do dinheiro que o governo federal realiza na sua cidade. Quantos médicos tem no Mais Médico? Quantos alunos tem no Pró-U? Quanto de recurso foi para complementar o salário da enfermagem? E você clica em cima da informação, ela gera um card. E você pode mandar esse card pronto pelo WhatsApp ou para a rede que você quiser. É isso, então. É isso, Vanessa. E atenção, então, aos concurseiros aí que vão fazer o concurso nacional unificado. Ainda hoje, a gente pode ter novidade. Segundo o ministro, vai ficar hoje o dia inteiro debruçado nisso e pode ser que haja alguma novidade em relação aos inscritos no Rio Grande do Sul. A gente se vê semana que vem, Vanessa. Karine Mello, trazendo as informações aqui deste programa tão importante aqui do Canal GOV. Muito obrigada pela participação e eu te aguardo na semana que vem. Combinado. Maravilha. E aí, como a gente acabou de ver aqui o ministro falando, o governo lançou essa campanha Fé no Brasil. E aqui no Brasil em Dia nós temos um quadro toda sexta-feira com esse nome mesmo. Nele, a gente mostra notícias divulgadas ao longo da semana e que mostram como o país está avançando em diferentes áreas. Vamos ver, inclusive, agora como foram os destaques desses últimos dias, começando pelo mercado de trabalho. Segundo o IBGE, a taxa de desocupação no primeiro trimestre deste ano ficou em 7,9%. É o menor índice de desemprego desde 2014. Ainda sobre emprego, em março foram criados 244 mil postos de trabalho com carteira assinada. O melhor resultado para o mês desde 2010. Desde janeiro, o número de postos formais gerados é de quase 720 mil. Olha aí. E outra notícia bacana foi a de mais investimentos no programa Cisternas, que garante o acesso à água a populações do semiárido. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, este ano serão investidos 570 milhões de reais. E o objetivo é chegar a mais de 220 mil cisternas entregues até 2026. Ótimas notícias para a gente encerrar esta semana o Brasil aí andando para frente. E o turismo no Brasil registrou o melhor desempenho na alta temporada de 2023 e 2024. Foi o maior volume de receitas em uma década. A arrecadação passou de 162 bilhões de reais. Para o Ministério do Turismo, os dados mostram o Brasil retornando ao cenário internacional com o turismo ainda mais consolidado. E antes de terminar, vamos ao Paulo, porque o primeiro lote de vacinas atualizadas contra a Covid-19 chegou ao Brasil e vai ser distribuído para todo o país nos próximos dias. Quem tem os detalhes é o repórter Dimas Sod, direto de São Paulo. Bom dia, Dimas. Oi, Vanessa. Bom dia a você, bom dia a todos. São 12 milhões e meio de doses que chegaram ontem ao Brasil. São doses atualizadas que oferecem proteção à variante da Covid-19. Esse imunizante foi aprovado pela Anvisa em dezembro do ano passado e imediatamente o Ministério da Saúde iniciou o processo de aquisição. A distribuição já deve começar nos próximos dias. Entre o público-alvo são as pessoas mais vulneráveis, como idosos, pessoas também vivendo em instituições de longa permanência, imunocomprometidos, indígenas e ribeirinhos. Além disso, desde o dia 1º de janeiro deste ano, a vacinação de crianças de 6 meses a 4 anos de idade também foi incluída no calendário nacional de vacinação. A recomendação é a primeira dose aos 6 meses de idade, a segunda aos 7 meses e a terceira dose aos 9 meses de idade. O Ministério da Saúde também passou a recomendar uma dose anual ou semestral para grupos prioritários com 5 anos ou mais. O Ministério da Saúde alerta que mesmo com o menor número de casos de covid-19 agora, a covid ainda é uma doença com grande preocupação e a vacinação por isso é fundamental. A secretária de Vigilância em Saúde Etel Maciel disse que as vacinas oferecidas são seguras e eficazes e ela explicou como será o esquema vacinal desse lote que chegou agora ao Brasil. Vamos ver. Nós estamos fazendo duas, são dois públicos diferentes, né? Nós estamos vacinando as crianças de 6 meses, 6 meses a menor de 5 anos que está no calendário regular das crianças. Então, essa vacina para criança ela não, a gente não estava em falta, ela existia, mas estão chegando essas doses atualizadas para que a gente possa dar continuidade à vacinação desse público infantil. Além disso, anualmente agora, nós estamos vacinando grupos prioritários que são aqueles acima de 60 anos, trabalhadores da saúde, quilombolas, ribeirinhos, pessoas no sistema prisional, também gestantes. Então, todo esse público, pessoas que tenham doenças que abaixam a imunidade, que tenham alguma doença como estão tratando contra o câncer, pessoas vivendo com HIV, também são alvo dessa nossa campanha que a gente chama grupos prioritários, que são aquelas pessoas que quando se infectam têm uma maior chance de desenvolver uma doença mais grave. É uma vacina segura e uma vacina que protege muito para evitar com que as pessoas tenham um caso mais grave, que precisem de uma internação ou que, em último caso, cheguem até a morrer pela Covid. Brasil em dia fica por aqui, mas o Canal Gov segue acompanhando todas as ações do governo federal com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Daqui a pouco, na nossa programação, você acompanha a declaração à imprensa do presidente Lula e do primeiro-ministro do Japão. Nós vemos aqui a pouco. Até já! E aí Tchau! Legenda Adriana Zanotto Tchau!